Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Pedro Curioso. Hoje eu visitei o mercado municipal. O mercado municipal é um lugar profício você achar castanhas, queijos e vinhos, melhores vinhos, vinhos do Brasil, vinhos do mundo todo. O importado você encontra aqui. O importado você vai encontrar todas as marcas aqui. Vinho seco, meio doce, tinto, rocê. Você vai encontrar todos os tipos de vinhos no mercado municipal. É um celeiro de castanhas e muito mais. A CIDADE NO BRASIL E além de mais, você vai encontrar os restaurantes e a parte orgânica. O mercado municipal tem uma área gigantesca com produtos orgânicos, que você pode manter a sua alimentação saudável com o orgânico do mercado municipal. E é fácil encontrar o mercado municipal. O mercado municipal é em frente à roda ferroviária, em Curitiba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o vídeo de hoje teve o oferecimento de laechojoias.com.br, da Azedron e Maisens Aéreas. Se você precisa de Mais Aéreas, entre em contato com o Azedron no Facebook ou pelo Laecho Joias, se você quer todo tipo de joias. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo e até a próxima! Tchau!